A adolescente Keliane Tamara da Silva Marques, de 14 anos, aluna veterana do ProERD e com desejo de ser uma policial militar, foi recepcionada nesta quinta-feira pela equipe do 6º Pelotão na cidade de São Domingos do Prata, Minas Gerais. Keliane e sua família passaram por um momento difícil no mês de junho do ano passado, quando o veículo em que eles estavam foi atingido por um gerador elétrico que se soltou de um caminhão na BR-381. Desde o acidente, que deixou vários feridos, Keliane já passou por diversas cirurgias e na quinta-feira recebeu alta hospitalar retornando para sua casa. A equipe policial composta pelo sargento Wagner, instrutor do ProERD, cabo Tiago e soldados Leonan e Reinan, foi receber a adolescente na chegada da cidade, valorizando todo o carinho que Keliane sempre desprendeu para cada integrante ou portfólio da Polícia Militar de Minas Gerais e reafirmando o valor e o sentimento de dever para com o cidadão mineiro. Desta forma, alimentando em seu coração o sonho de um dia, Keliane integrar a corporação e servir o povo mineiro.